Atenção, autorizado a cobrança de falta, Gava levantou, é boa, bola, toque de cabeça, gol! Márcio Jonathan, gol! Tocacias, Márcio Jonathan! Um duro castigo pra um time que bate, que marca! E aí a resposta é com bola no fundo da rede! Márcio Jonathan, trinta e nove minutos do primeiro tempo de partida, delira! Delira! Massa, granada no estádio, centenário, é gol de Márcio Jonathan! O artilheiro bota pra dentro, e agora no placar, Caxias 1, Atlético de Tubarão 0! Caxias roubou a bola, é pra matar o jogo, 3 pra 1, Márcio Jonathan tocou pra Muriel, no meio, boa bola, ele é o marque-bola, Gava, ele, o gol, ele, o gol, ele, o gol! Gol! Do Caxias, Rafael Gava, aos trinta e dois do segundo tempo, pra liquidar com o Atlético de Tubarão! O arpão saiu do pé esquerdo de Gava, chute cruzado, bola no fundo da rede, acabou! O Caxias está classificado, alô, mata-mata! Aí vai a ser Caxias, o melhor time do grupo, com firme o favoritismo, é gol de Rafael Gava! O Caxias! O Caxias! E aí